Senhoras e senhores, amigos do canal Fama e Festa, agora sim a carreata Pro Lula, véspera de eleição, sábado 1º de outubro, e a gente mais uma vez aqui na praça da Farias Brito, concentração esperando a carreata Pro Lula 2022, eleições presidencial e a gente cobrindo a carreata Pro Lula mais uma vez, eu repito, no sábado 1º de outubro, 20 horas e 30 minutos, e a gente vai cobrir agora essa carreata passando nesse exato momento, a amiga Pedro Alves, e a gente já deixa o início aqui, se você é novo, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, aguardando aqui a carreata já tá chegando, o pessoal fechou a rua ali ó, esperando o início da carreata, já já vai passar nessa parte aqui, da pracinha da Farias Brito. Aproveita vai deixando seu comentário aí, seu like, compartilha, e ó, se é novo aqui, se inscreve tá, se inscreve e ativa, e ativa o sininho das notificações, canal Toma e Festa! Segura, segura aí meu motor Segura, segura, segura um abraço aos meus amigos da Praça e da Praia de Irmão Aos meus amigos da próxima avenida Pedro Alves Quem é do Cresce aí, faz o E. Aos meus amigos da Praia de Irmão 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 Se inscreva no canal Mariana do Brasil Aproveita e se inscreve Canal Toma e Festa Cobertura da carreata Pro Lula Véspera de eleição Sábado 1º de Outubro Aqui direto da pracinha da Paris Brito Em Acopiara, Ceará Deixe o seu like Deixe o seu comentário aí Joelito, se adeus Se emocionar E no Tiktok todo mundo tá fazendo E no Tiktok todo mundo tá fazendo Amém. 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 Êêê, meu Brasil. Space. Aqui não tem moleira. No النclockwise. O bambu vai ver. E o garro vai enverrar. A ruas, a maria. A chave em pegar. Bola vai enverrar. Ai, 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 ai Ta bem, tem um pouquinho, não! Aaaaaaah, aaaaaaah! O que a gente tem que ter? Aaaaaah! Aaaaaah! O nosso, cara, mas o carro, velho! Aaaaaah! 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 A primeira vez eu vou lembrando aqui que a gente está cumprindo a carreata pro Lula, cidade a copiar na Ceará, véspera de eleição, sábado 1º de outubro no canal Fama e Festa. Leandro, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, de qual cidade você está assistindo, sem comentários ofensivos, por favor. A gente descobriu também a carreata pelo Bolsonaro, está no canal, não esquece de tirar a nova volta para nossa perna. Vamos até a festa, tá! Ciclur C. 1ºedes um ondeme. 1º3. 1º12 2O3 3 O que é isso? E aí, rapazão, inscritos! Aí, mochapa, é inscrito no canal Fama e Festa, Pedro. Um abraço pra ele, abraço isso com certeza, tá? Um abraço pra Jamil e os pais dele também. Um abraço pra ele que está no canal Fama e Festa! Estamos vendo lá o vídeo das trocas de figurinos. O que vai fazer, né? O que acontece na Praça da Nova Copiara. O que vai fazer aí com a sexta-feira? Tá funcionando. O que vai fazer? Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar O povo está pulando e não consegue mais parar É o que eu vou vir aqui? Amém. Amém. A gente vai fazer isso aqui. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL